Olá pessoal galera primeira monta aqui do nosso P.O. uma matriz 75mm e hoje vou dar uma dica pessoal aí diz que é o costume do reprodutor novo só vendo ele só quer subir pela dianteira da matriz para frente então a gente tem que ajudar a orientar beleza e eu quero subir na parte traseira da matriz agora eu tenho muita dúvida e pergunta para o reprodutor sem interesse é normal o reprodutor novo essa forma é esse que tem sete para oito meses ele tem que ajudar a primeira monta dele sempre manter ele a posição tem a subir na 1.7 ajudado só a dica aí vai mudar a galera e aí tá com essa dúvida outra coisa não botar reprodutor com matriz muito velho beleza a primeira monta matriz pode me bater no reprodutor dá muito trabalho para recuperar e depois como mesmo a matriz também tem que estar no ponto certinho parânteses bem pronta mesmo pulando bem para facilitar a cobertura a cobertura eu acho que ele é bem inexperiente a gente tem que ajudar até pegar o ritmo aí você fazer a primeira monta aí fica tudo mais fácil né na cidade e agora que ele botar o órgão para fora a gente guia beleza e aí ó primeira monta já foi é ter produto dá mais trabalho agora tem mais recrutor é mais mais agoniado mais estressado é que eu subi na cabeça da matriz empurra na matriz já tava para subir tem outro que é mais calma mas melhor bem melhor que mexer esse aqui é um foi muito bom pela monta dele você tá vendo aí essa é a dica de hoje é como eu falei não colocava reprodutor com matriz muito velha é matriz muito maduras por questão de dominância de hierarquia que a matriz tem como é novo ele fica subindo na cabeça dela puxando muito acaba estressando a matriz mesmo ela está ovulando no cio ela pegou ela bateu nele no reprodutor início de tomar bem medo aí não conseguimos é para conseguir fazer montas aí aí você já tem que não tem mais trabalho para estar recuperando esse reprodutor aí primeira monta do roque puro top aí só para a galera que ela tem muita dúvida ele não quer também botar a mão no órgão do animal só é normal tem que botar a lua e guiar o animal você gastou muito no animal animal desde aqui hoje custa bastante dinheiro então investimento você faz não custa nada tem que botar a lua para ajudar mesmo esse animal que quando chegar na fase mais madura adulta aí ele sempre vai ser guiada botar o órgão aí para guiar para não dar trabalho para não machucar a matriz e nem perder muito tempo né cansando para subir na matriz e tal você já ajuda logo botou ajuda de colocar ele termina logo a monta rapidão aí beleza a o bichinho é bom ó é topado ó o bichinho é bom troca pior primeira monta dele matriz 25 duroque os filhos aqui pessoal vai sair é 62 e meio de duroque beleza e 37 e meio de de pietran essa é a composição dos filhos dessa matriz porque ela é 75 pietran e 25 duroque e ele é 100% duroque ó o que vai dar uma entregada arrumada não é um duroquinho aí sete a oito meses já faz a primeira monta mostrar para galera aí e ele não deu tanto trabalho né você vê que a recebida aí para a gente auxilia é porque o novo tem mais tem mais bem atenção ajudar mais não deixar para ele estressar de cuidar para não machucar o órgão né se machucar dá trabalho para se recuperar o animal e tomar medo pode tomar medo subir na matriz né é como falei também matriz é vou colocar com matriz de primeira a segunda cria matriz não tão grande também que o porte do reprodutor para não ficar dificultando a monta dele na primeira monta dele na monta de servir facilitar a você puder fazer para ajudar ele ser mais rápido possível aí tá subindo e conseguindo é fazer a cruza né é melhor e aí o animal a próxima vez aí não dá mais menos trabalho ainda e agora pergunta bastante aí no whatsapp já tem trabalho com reprodutor que ele tá conseguindo fazer monta só vai cheirar forçar a matriz só é um manejo aí um manejo muitas vezes manejo pode vir também ser o reprodutor que não tem algum problema mas a é a maioria das vezes é o manejo aí que não tá adequado viu então é quando vocês comprar reprodutor novo primeira monta é auxiliar ajudar bastante é se ele não tiver interesse sobre a matriz eu tenho que sobre uma matriz que terminou ele não tiver interesse subir na matriz é coloca ela com outro reprodutor e a gente traz ela coloca junto com ele beleza isso aí vai ajudar ele bastante mais fogoso ele vai sentir o cheiro e vai mudar bastante nessa questão aí beleza aí até conseguir subir ele subiu pronto aí terminou a monta a monta dele aí na monta agora vamos repetir amanhã cinco da manhã agora da tarde né amanhã outra monta aí passou né bichão aí pessoal é muita coisa a gente dá visa bastante animal tá indo criar dócil mesmo e aí eu vou ter manejo e aí tá isso vídeo de hoje aí é porque o pessoal aí tá tendo dificuldade com reprodutor eu vou tá preocupado já tem um reprodutor chegando no ponto de monta e ficou com a matriz de e não conseguiu só cai para dentro com luva na mão ajuda o seu reprodutor beleza aproveitou embaixo desse vídeo aqui desse bloco aqui para comer a monta dele já tá tá é mostrando esse vídeo para galera aí outra coisa matriz sempre trabalha do reprodutor beleza a não sei se tiver a baia motel ela vai redonda né aí você leva os dois para baixo não reprodutor novo sempre é bom trazer a matriz na baia dele mesmo primeira monta dele ele é mais confiante ele não perde interesse por outras coisas mas por todas aqui se você soltar em um ambiente diferente ele vai comer a mulher não tem costume de cobrir ele vai procurar muitas coisas que ele encontrava morder ainda mais se tiver aí pedaço de pau bloco né de joga de tijolo pedaço de madeira fica bordeiro esquece ele tira o foco dele que a matriz então se ele tira o máximo que você puder aí terminou já tá fogoso mas você pode trazer a matriz para baia do recrutor reprodutor que ele já tá adaptado tal ele só o interesse que ele só da matriz mesmo beleza E aí galera eu vou tirar a matriz aqui para deixar ele descansar e amanhã a gente repetir a monta aí e outra coisa pessoal reprodutores de novo a gente coloca ele aí uma monta por semana né ele foi através da mão dessa matriz aqui essa semana aí agora deixa ele descansar semana eu não coloco mais nenhuma matriz né é só essa daí é não exigir muito do animal né tá no início ainda a vida reprodutiva então a gente tem que conservar o animal mais beleza só da matriz aqui ó e fora ela agora para baia dela e ele fica na na casa dele matriz aí uma meia recente agora pessoal pode ver que ela não tá com os corporais não tá tão gordo né matriz que foi desmamada agora aproveitei o embalo aí para fazer esse vídeo para galera também tá ajudando auxiliando a galera aí é é alguma dúvida aí pessoal deixa nos comentários é o que a gente tá esclarecendo para galera aí beleza essa aí foi a primeira monta do duroc ó ó as piatrãzinha aí galera piatrã pé ó é isso aí galera foi o vídeo de hoje espero que possa ajudar alguém aí que tá passando por isso aí precisando é não sabe como fazer com reprodutor novo já perdeu um monte de matriz ajudou o reprodutor pessoal cai para dentro isso aí viu coloca a luva aí cai para dentro tem que ajudar esse aqui é a primeira monta dele graças a deus não deu tanto trabalho que vira aí mas tem reprodutor que é mais tá mais trabalho é mais preguiçoso para subir e tudo isso e para ajudar incentivar ele aí né negão é isso aí se inscreve no canal aí galera ativa o sino compartilha com os amigos o vídeo espero que tenha ajudado é o intuito nosso aqui é esse é sempre a rede que possa estar contribuindo de alguma forma com o pessoal aí que tá no ramo aí tá iniciando o intuito do canal é isso aí ajudar beleza valeu tamo junto com Deus forte abraço valeu